Boa noite, casal! Viver correndo atrás De quem nos dava amor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só no texto do lado do peito Não é pra beber Não é pra beber Esse cara não te ama Só ele te faz sofrer Quando a gente não bebe Quando a gente não bebe Esse cara não te ama Ele te faz sofrer Arrocha! Oh, coisa boa! Esse dia eu moro Se você vai baixar o meu pai E pegando o futebol Pegando o futebol E vamos estar aqui no final de semana aqui com você Eu sei Eu sei E não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Me ver correndo atrás De quem nos dava amor Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena